Como é que é maltinhas? Está tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gas Station Simulator. Bora malta, vamos continuar. Vamos continuar onde ficámos no final do último episódio. Eu não cheguei em off, portanto, vamos continuar. Entretanto, maltinha, se vocês querem continuar a ver mais Gas Station no canal, só têm que arrebentar o botão do like aí embaixo. E inscrevam-se também caso não sejam inscritos para não perderem os próximos vídeos. Araças, velho! Malta, ia morrendo de susto, meu! O que é que caiu? Caiu as prateleiras todas da loja? Será que caíram... Aí, na verdade, tinha que ir à área para tirar. Bora! Acho que caíram as prateleiras todas da loja, mas eu não sei, meu. Que barulheira! Entretanto, tens 11 clientes na caixa. Bora, vamos tirar ali a areia. D2, malta, se calhar vamos deixar escoar o material todo. Vamos aproveitar. Vou acabar por pintar outra vez as cenas lá dentro. Aqueles grafitis. O que não temos muito a fazer, não é? Deve chegar mais à frente. Isso! Em termos de upgrades, não temos mais upgrades para já. Só temos que chegar ao nível 10, malta. Estamos com 36%. Entretanto, está ali o caminhão do lixo virado. A fazer de carpete. Acho que dá para despejar aqui já. Boa! Muito obrigado ao amigo Walter do Mariana Bricks por me ter dado esta dica, que é que posso despejar a areia ali. Entretanto, vamos te dar aqui uma vassourada neste gajo. Calma, Zé! Calma! Vai! Põe-te a andar, meu! Põe-te a andar daqui para fora! Vai! Vai buzinar para a tua casa, meu! Consegues sair daqui, não? Vai! Será que já vai, malta? Não vai. Entretanto, maldinha, que se lembra daqui a uns episódios atrás, metemos aqui este carro aqui deste lado. Se calhar uma coisa que eu podia fazer... Uma coisa que eu podia fazer, malta, era... Meter mais carros para ali. O que é que vocês acham? Hã? Vamos meter mais carros para ali para dentro? Quantos carros é que acham que eu consigo meter ali dentro? Então, este gajo consegue ficar direito ou não? Bora! Bora, Zé! Ui, caramba! Calma! É, 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 é! Vai, vai, vai! Vai para ali! Vai, vai! Fica aí também! Fica aí também! Isso mesmo! Malta, já temos aqui quatro carros! Vamos tentar acumular o máximo de carros ali, não? Olha o outro! Vai, vai para ali! Vai para ali também! É, isso mesmo! Bora! Vamos, mas é... Vamos, mas é trabalhado! Vamos deixar de cegada para já! Para já! E depois vou voltar ali! Depois vamos voltar ali! Entretanto, aqui na oficina não temos ninguém! Já não temos pneus! Bora! Vamos pôr mais pneu! Aqui está mais ou menos! Vamos pôr aqui já um empregado! Vamos pôr quem? Vamos pôr o de Jorge! Vamos pôr o de Jorge! Por que não? Bora! Vamos pôr o de Jorge aqui! Aqui na oficina! Entretanto! Vocês disseram que havia um empregado! Havia mais uma senhora no jogo! Até vamos estar atentos! E vamos ver se temos aqui mais alguém! Não! Só temos estes dois! Quando tivermos aqui uma senhora malta! Eu vou despedir um dos funcionários! Talvez este meteo! Que também é fraquito! E vamos mandar vir outra senhora! Entretanto! Vamos pôr... Vamos pôr o meteo a limpar! Limpeza de posto! Está! Aqui está sus para caraças! Vamos só dar aqui um pequeno toquezinho! Está! Vamos deixar os papéis para outro apanhar! Vamos pôr combustível! E vamos atender a malta da caixa! Obrigado! Obrigado! Está em gorjeta! Não há gorjeta! Meus senhores! Não estou a dar gorjeta! Não estou a perceber! Não estou a dar gorjeta, malta! Bora! Vamos à caixa! Esta malta deve ter poucos produtos! Não é? Esta agora é rápido! Obrigado! Há que estiveste aqui 4 ou 5 dias à espera! É para comprar-se uma cena! Bem! Obrigado menino! Obrigado! Volte sempre! Mas próxima vez compro menos coisas! Oh! Eu não se pensava que esta malta ia comprar pouca coisa! Afinal! Afinal malta! Continua a trazer tralha para caraças! E a deitar em peixes para o chão! Oh! Já voam coisas do tapete! Da! Da! Do cesto! Obrigado! Obrigado! Não esqueça de ir apanhar a coisa que voou! Não sei o que foi! Obrigado! Obrigado! Zé! Obrigado! A essa agora trazem pouca tralha! Também não tens quase produto nenhum na loja! Não é? Obrigado! Lá vem um ou outro! Não é? Que traz mais produto! Mas normalmente agora a malta já traz pouca coisa! Obrigado! Dois produtinhos! Ah não! Três! Obrigada! Vai! Bora! Malta! Entretanto! O mesmo desenvolvedor deste jogo! Está quase 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 a sair com um playtest do Food Truck Simulator! Onde aparece o Dennis! Malta! Depois assim que estiver! Eu vou trazer para o canal! Portanto! Estejam atentos! Estejam atentos ao canal! Assim que o playtest estiver disponível! Vamos! Vou trazer o jogo! O jogo completo sai! Acho que normalmente sairá no dia 14 de Setembro! Portanto! Agora para o final de Julho! O início de Agosto! Vamos ter o playtest! Portanto! Fiquem a aguardar! Malta! Fiquem a aguardar! Bora! E depois! Eu julgo que até ao final do ano! Oh! S***! Até ao final do ano! Devemos ter! A DLC! Daqui do Gas Station! Com o Shady Dills! Obrigado! Obrigado! Agora vamos ao combustível! Bem! Até que enfim! Que esta malta deu o gorjeto! Pá! Bem! Bem! Ouça a polícia! Cadê a gorjeta? Cadê a gorjeta? Bom! Eu acho que aqui em termos de upgrades! Acho que não tem nada de novo! Não! Aqui não temos nada de novo! Recursos! Aqui já temos tudo! Está tudo! Está tudo! Aqui nos recursos está tudo! Deixem-me ver aqui! Decorações! Exterior! É! Também já temos tudo! Está tudo comprado! Aqui ainda está na mesma! Serviços! É a mesma cena! Ferramentas! Também não temos nada de novo! Ah! Decorações! Interativo! É! Também já temos tudo! Opa! Estás aí à espera! Olha para essa barbicha! Pá! Bora! Também só são dois produtos! Isto agora é rápido! A ver se a gente consegue subir o nível! Atendemos mais clientes! Eles trazem menos coisas! Atendemos mais clientes! A partida será mais rápido! Para chegar ao nível 10! Carros reparados! 12! Será que vai contar? Olha o Elon Musk! Então! Estás bem? O meu Tesla é que tu não o trazes! Pois! Tu compraste chapéus! Sabes! Agora trazeste-me o Tesla! Está quieto! Não é? Pois é! Pois é! Há muito trabalho! Trazer um Tesla para aqui! Para aqui para viseu! Bom! Vamos dar uma volta pelas partilhas! A ver se há alguma coisa que a gente possa colocar mais ainda! Vamos pôr mais destes donuts! Está! Aqui deste lado! Se calhar vamos pôr mais cookies! Vamos esvaziar o armazém! Vamos esvaziar o armazém malta! Vamos pôr mais de lado! Está! Afinal eu ainda tenho muita coisa! Só ali aquelas bebidas é que não tenho assim grande coisa! Não é? Aqui está vazio! Aqui está vazio! Aqui temos um jornal ainda! E já não temos mais nada! Aqui também não! Aqui também não! Mas ainda temos aqui muito produto para vender! Pá! Não há! Vais a outra bomba de combustível! Vai! Vais a outro sítio! Está vazio! E aqui também não tenho mais tabaco! Já! Oh! 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 Olha aqui o papel do chão! Olha aqui outro! Ai! Estes empregados malta! Estes empregados! Araças! Pá! Bora! Obrigada! Tanto tanto! Temos que dar um olho à oficina! Porque este desafio está a contar! Mas não tem... Não aparecem carros! Para compor! Será que falta produto na parqueleira? Não sei! Eu acho que não há é mesmo clientes! Se calhar mandávamos vir era produto aqui para a oficina! Não é o malta? O que é que vocês dizem? Mandávamos vir produto para aqui para a oficina? E já está a ficar assim um bocadinho para o vazio! Aqui não temos mais! Acho que tira riscos também não temos mais! Bora! Vamos fazer uma encomenda aqui para aqui para a oficina malta! Uma encomenda bem grande! Olha! Os pneus estão a 40 malta! Estão baratíssimos! Ora! Já sabem o que é que eu vou fazer! Não é? Vou pedir uma quantidade enorme de... Isto também vamos pedir! Retrovisores estão caros! Isto... Vamos pedir mais! Baterias estão a 50! Já comprei a 20 e qualquer coisa! Ou já comprei a 20! Portanto não vamos comprar já! Velas! E anticongelante está caríssimo! Bom! Vamos pedir então pneus malta! Aqui devia dar para escrever não é? Eu escrevia aqui 2 mil pneus por exemplo! Uma eternidade depois! Bom! Maltinha! O que é que vocês acham disto? 30 mil euros de... De encomenda de produto para a oficina! 500 pneus malta! 108 removores de riscos! E 100 garrafas de óleo de motor! Aí vocês perguntam! Ah! Como é que tens tanto dinheiro? Malta! É assim que se faz dinheiro aqui no jogo! É comprarem os pneus baratíssimos! Como eu estou a fazer aqui! Olha aí! Estão a ver aqui! É aproveitar estas promoções aqui! Ok! E comprar! Olha lá! Estão a 40! Estão a 40! Malta! E vamos vender 80! Ou seja! Vamos ganhar 50% aqui! 50% de margem de lucro! Em pneu! É muito! É muita coisa! É muita coisa! Bora! Encomendou! É assim que se faz dinheiro no jogo! Malta! É assim que se faz dinheiro! Obrigado! Este posto de combustível! Malta! É uma máquina de fazer dinheiro! É uma máquina de fazer dinheiro! E sujidade também! Que o Zé não dá conta do recado! Bom! Vamos lá ver aqui! Em funcionários! A ver se eu já tenho aqui a tal senhora! Não! Não! Não aparece! Só aparecem homens! Pá! Só aparecem homens! Eu bem que queria contratar a outra! Mas não aparece! Não sei porquê! Temos que ter que ir vendo! Não é? Obrigada! Vai! Pode-te andar! Ou será que eu tinha que... Tinha que a contratar logo no início do jogo! Não sei! Talhar tinha que a contratar logo no início! Obrigado! Dá lá Zé! Tenho aqui o teu irmão Jammio para atender! Obrigado! Olha o Elon Musk já que está outra vez! Dá lá! Já que estás outra vez! Tens mais nada a fazer! Pô não! Quantidade de vezes que vens aqui já me tiste a trazer do Tesla! Hã? Obrigado! Bom! 37% malta! Está complicado isto! Então deixa-me a Zé dar aqui uma ajuda a limpar isto! Porque senão... Eu acho que ele também já deu à sola! Como é que é possível estes empregados serem tão lentos? Eu sei que vocês vão dizer nos comentários! Ai tal! Despediste o outro empregado que era profissional! E agora tens a loja suja! Pá! Mas ele também não era profissional! A questão é essa! Não é? Entretanto! Não tens ninguém na oficina! Deixa-me lá pôr o... Vamos pagar! E vamos pôr o Ricardo na oficina! Porque o Ricardo é bom na oficina! Bora! Entretanto! Só limpar aqui esta pegada! Vamos pôr também alguém a limpar! Vamos pôr quem? O Samuel! Vai Samuel! Vá! Vem limpar! A charla! Entretanto! Continua a descansar! Não é? Ó Zé! Olha que eu vi deitados o papel para o chão! Estes gajos surjam a loja mesmo nas minhas barbas! Malta! Obrigado! Vai! Põe-te a andar! Aí já está ali o gajo à porta da oficina! Malta! Da garagem! Bora! Vamos atender este cliente e vamos abrir a porta! Entretanto! Continua a estrapalhar um pacaraças! Bom! E temos aqui mais um desafio! Para abrir 10 carros! Bora! Vamos! Vamos! Vamos fazer o quê? Vamos pôr a charla na caixa! Charla! Caixa! Bora! Vamos abrir o... A garagem! Garagem! Na garagem, sim! Garagem! Garagem! Armazém! Whatever! Espera aí Zé! Vai! Há uma coisa que vocês disseram! Foi para eu fechar a porta para deixar o carro ficar fechado dentro! Podemos experimentar! Não é? A ver o que é que o gajo faz! Se ele buzina-se! O que é que faz! Graças malta! Descarregar 500 pneus à mão! Já! Olha o gajo a buzinar! Vamos deixar o carro ficar! Vamos deixar o carro ficar! Ah! Vamos deixar o carro ficar! Bora! Vamos ao combustível! Bem! Bem! Ah! Caral! Se eu esqueci-me! Malta! Se eu esqueci-me! Eu tenho que fazer esta cena! Temos que abrir aqui as duas bagageiras! Tá! Boa! Ah não! Ah não! Ah não! Bom malta! É esta senhora aqui que eu estava a falar! É esta senhora aqui que também está no jogo! Só que eu nunca a vi! Bom! Vá lá! Olha o que é que este gajo está a fazer fora do carro! Bom! Vá lá! Vá lá! Malta! Não perdemos muito! Não perdemos muito! Graças a Deus! Bora! Vamos voltar! Vantagem! Temos a possibilidade de abrir aqui esta bagageira! Este não! Este aqui não dá para abrir! Não é? Mas o outro de Bofia podemos abri-lo! Bem! Bora! Vamos continuar aqui a testar fechaduras! Diz que não pode ser aberto! Está bem! Pronto! Depois tem esta cena aclimarada! Não é? Não! Não ias ficar para sempre! Não! Ias me deixar abrir a porra da bagageira! Não é? Há bocado consegui abrir a bagageira! Agora não deixa! Araça-se a polícia! Você vai fazer alguma perseguição ou quê? Tanto combustível! Agora vai-me dizer que nenhum deles pode ser aberto! Já! Só os que chegam agora... Só os que acabaram de chegar é que vão dar! Nem este! E este! Será que vai dar, malta? Será? Não! É estúpido! Malta! Esta cena é boa estúpida! Este já dá! Eu acho que é quando os carros voltam a dar a respawn! Que dão! Há uma coisa que eu nunca experimentei! Será que dá para tirar daqui os carros deles? Dá! Vamos virar-lhe os carros todos ao contrário, malta! Malta! Curtiram esta? Curtiram? Ah, este já não dá! Este já não dá! Vai! Bora! Olha! Mais um, malta! Mais um para ali e para aquele lado! Olha! Entretanto veio um autocarro dos Hellens! Deixa lá ver se já dá para mexer no carro deste gajo! O que é que aquele carro deu para mexer e este já não dá? Eia! Que cena boa estúpida, meu! Bom! Não interessa! Não interessa! Não percas tempo! Não percas tempo! Mas ainda vou experimentar neste! Não! Não dá! Não dá! Malta! Não sei porque é que naquele consegui vir algo e este já não consigo! Bom! Não interessa! Bora! Vamos! Vamos a onde? Vamos ao combustível! Entretanto o desafio dos carros reparados já deve ter acabado! Eu não devo ter ganho nada! Não é? De certeza! A pressão da água está em baixo! Bora! Vamos ver a pressão da água! Bora! Bora! É Gustavo! Vamos lá! O gajo continua a buzinar no armazém, malta! O gajo continua a buzinar no armazém! Agora, a pergunta é... A pergunta é... Será que tu consegues mandar vir produto? Não sei! Bora! Vamos dar o reset! Vem! Vá! Entretanto, vamos ver se temos aqui mais carros para... Para ver as bagageiras, não é malta? Este não pode ser aberto! Já cá estava! Este é mestre! Tá! Foi difícil! Mas consegui! Bora! As pastas quer ver o dono do carro! É isso! É isso! Vem! Está! Este era iniciante, malta! Mas foi difícil! Foi difícil! Está! Mais outro! Bora! Este também já está! Obrigado! Você é um salva-vidas! Não sei, malta! Não sei! Não sei se são salva-vidas, não! Mais um a dizer que eles são salva-vidas! Bom, vamos dar aqui uma ajuda a limpar as pegadas, pelo menos! Está um caos aqui dentro! E entretanto, será que... Será que o autocarro ficou bugado, malta? Será? Vai, Zé! Vai! Apanha os papéis todos e... Bora! Não! O autocarro não está bugado! Ao menos isso! Olha! Vem o puto, malta! Vem o puto! Vem o puto! Vem o puto! Ó, lá vem o puto a correr lá em bom fundo! Ele agora não falha! Anda cá! Anda cá! Que já vais lá com o carrinho de mão, meu! Anda cá! Que já vais lá com o carrinho de mão, pá! Ei! 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 Passa daqui, pá! Vai! Vai! Vai lá com o capurra do carrinho de mão nas trombas, pá! Passa daqui para fora, meu! Ei! 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 Estás-me a pintar o caixão, pá! Esse caixão é para mim depois! Sai daí! Passa! Passa daqui, pá! Vai! Vai aprender a fazer cachorros quentes, pá! Vás a perceber? Passa! Puto do caraças! Desgraçado! Ai! O Denis não vem, malta! O Denis não vem! Estou com saudades do puto! O puto aparece e começas-lhe a mandar com um carrinho de mão! Bom, preciso de mais quatro carros! Bora, malta! Temos um minuto e meio! Está! 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 Bom, falta mais este! Oh, suplícia! Está bom ou não? Se não está, vai ficar! Vai ficar com o carro mais leve! Pode ir, pode ir, pode ir! Pode ir que eu vou-lhe deixar o carro mais leve! Pelo menos tentar, não é? Ah, caralho! Já estava, meu! Eia! Que jogo marado, meu! Já estava, malta! Já estava! Bom, já está! Bora! Só que é bem complicado! Eu consegui subir aqui o nível, malta! Eu tentei jogar um bocado em off, mas não tenho tempo! Estive a jogar off, em off o raft, malta! Se vocês não estão a acompanhar raft no canal! Eu vou deixar ficar o card em cima! Ok! Acompanhei raft! E acompanhei também Fórmula 1! Também está muito bom! Malta, ainda vou trazer mais uma pista! Mais a pista do Mónaco! Pá, e depois não sei! Depois não sei o que é que vai acontecer com a série do... Com a série de Fórmula 1! Ah, entretanto, está aqui o... Temos aqui um peixe aqui a nadar aqui por cima da água! Bom, a loja está limpa! Não há! Pois não, não há, não! Não há, nem pode haver! Não há, nem pode haver! O gajo continua trancado no armazém! Aqui! Vamos ver os funcionários! 9 minutos, malta! É, 9 minutos eu acho que irá nadar! Eu acho que irá nadar para vermos neste episódio se aparece a... Se aparece a outra moçazita com aquela juba! Bom, aqui não tens mais nada para pôr nas prateleiras, não é? Ah, só se for aqui destes muffins! Muffins ou os lados, não é? Não tens mais nada para pôr na... Na prateleira! Isso, a polícia! Leve donuts, leve donuts! Pronto, isto está! Pronto, isto está! Bora! Vamos ajudar, não é? Não temos assim muito o que fazer! Vamos ajudar! Entretanto, o que é que eu posso fazer? Ah, o Dennis andou-me a pintar aqui as paredes, lembram-se? Já, o gajo andou aqui a me pintar esta cena! Bora, vamos voltar a pintar isto! Tá! E acho que aqui deste lado também tinha! Exatamente! Parece que está mais fácil para pintar, malta! Cala-te, boca! Cala-te, boca! Parecia, não é? Parecia! Já, aqui está bom! Como é que estamos aqui na casa de banho? A casa de banho está mais ou menos, não é? Eu acho que aqui também tinha umas cenas pintadas! Mas pronto, paciência! Entrega no armazém! Será que eu posso mandar vir outra... Posso mandar vir alguma coisa, malta? Não, voltando do posto de combustível! Ou seja, enquanto ele estiver lá fechado na garagem, não posso mandar vir nada, não é? Então vamos abrir a porta para o gajo ir embora! Ah, é melhor! Olha, este já vai a correr! Este já vai a correr! Queres-te ir embora, não queres? Pois é! Queres-te ir embora! Não, não dá, não chego lá! Não chego lá, malta! Vai! Pira-te! Pira-te, Zé! Oh, entretanto, não esperaste que o gajo fosse embora e a porta ficou aberta! É isso, bora! Tudo fechado! Tudo fechado que é para não vir aqui o Denis roubar, não é? Porque eu acho que se deixar isto aberto, o gajo vem cá e rouba as cenas! Bom, vamos à oficina! Vamos ver aqui como é que está a situação das partoleiras! Está ótimo! Aqui, vamos encher isto! Vamos encher isto! E eu mandei vir mais disto! Já! Já não tenho aqui ninguém na oficina! Araças, pá! Bora, funcionários! Quem é que vamos pôr na oficina? Vamos pôr o Matthew! Oh, vamos pôr o Jorge outra vez! Vamos pôr outra vez os Jorques! Porque o Matthew, se calhar, eu vou mandá-lo embora, malta! O Matthew, se calhar, eu vou mandá-lo embora! Assim que aparecer a outra funcionária... Eu gostava de ter era uma funcionária destas, ó! Esta funcionária que era boa para a gente ter aqui, malta! Mas ela não está no jogo! Ou esta! Já viriam que era termos assim uma funcionária destas a testar os carros, malta! Isso é que era top! Isso é que era top! Bora! Vamos aqui dar aqui mais uma limpeza! Vamos voltar um bocadinho para a caixa! É para terminarmos então o nosso episódio! Bora! Ah, boa noite! Bem-vindos! Desculpem a demora! Obrigado! Uma coisa que eu irei de experimentar, malta! É colocar os carros todos do outro lado! Será que se eu colocar os carros todos do outro lado, eles deixam de dar spawn? Ainda não experimentei! Temos que experimentar isso! Obrigada! Pá, era ideal de chegarmos hoje pelo menos aos 40%, malta! Mas está complicado! Está muito complicado isto! Ui, 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 caraças! Também és um trapalhão do caraças na caixa! É mesmo trapalhão! É mesmo trapalhão! Ó pá, desculpa, abre-se menina! Apanhei a lata do chão! Pá, custava uma coisa baixar sem apanhar a lata do chão! Eu sei que com você não tem culpa, que eu sou trapalhão! Mas pronto! O que eu irei de fazer? Eu sou trapalhão e sou... Obrigado! Obrigado, obrigado Zé! Olha lá, andas de óculos escuros de noite! Está um sol do caraças para andar de óculos escuros! Obrigada! Quanto é que me deves? Quatro euros e tal, acho eu! Ou quatro euros e tal foi o que deste corjeta, não foi? Se calhar foi! Olha, a cena dos carros reparados está a contar agora, malta! Estava! Aia, com o caraças pá! Importa-te acertar com as coisas no cesto, faz favor! Aia, que trapalhão! Aia, doce produtos! Olha lá, tu vais abrir alguma... Alguma estação de serviço? Alguma lavagem de carros ou o quê? Araças, meu! Olha a quantidade de cenas que eu levo aqui para... Para o carro! Talhar deve ser a concorrência, malta! Deve ser a concorrência que está aqui às compras! Obrigada! Esta mãe não tem muito mais produto, não é? A questão é essa! A loja está vazia! Eles não têm produto! Obrigado! Bom, vamos lá ver aqui os funcionários, malta! Vê se já temos aqui a tal senhora! Faltam dois minutos! Então o que é que vamos fazer? Vamos limpar a loja! E depois vamos ver se temos aqui mais algum funcionário! Se tivermos, despedimos o Matthew! Que foi o último que chegou! E contratamos a senhora, não é? Bora! Vamos apanhar os papéis! Bem! Esses gaios são os porcos do caraças! Mais um peixe! Mais uma banana! Não, não! Não há! Não há! Não há tabaco! Não! Não há tabaco! O tabaco faz mal à saúde! Se não há tabaco, Zé! O tabaco faz mal! Ah! Mas eu quero fumar à mesma! Pá! Olha! Paciência! Vais a outro posto de combustível a comprar! Ah! Mas não há outro! Pá! Não há outro! Olha! Paciência! Não te posso fazer nada! Vamos ao combustível! Obrigada! Obrigado! Obrigado! Bom! Vamos só dar um olhinho também na oficina, malta! Como é que estamos de pneu? Mais ou menos, não é? Mais ou menos! Ah! Espelhos não mandei vir, pois não? Isto também não mandei vir, mas temos bastante! Só saiu uma garrafa! Aqui! Vamos pôr mais tirarriscos! Tá! Não vale a pena encher, porque aqui sai pouco! Aqui também só saiu um! Tá! Temos dois clientes na caixa registradora! Será que já temos outro funcionário, malta? Será? Ah, meu! Só aparecem estes dois, malta! Não aparece a outra! A outra cabeluda não aparece! A outra cabeluda não aparece! Obrigado! Bora! Vamos atender mais este cliente, malta! E vamos terminar o nosso episódio! Eu se calhar depois em off! O que é que eu vou se calhar? Vou tentar jogar um pouco em off! Vou tentar escoar o resto do produto todo! Ok! E depois... No próximo episódio compramos mais produto! E voltamos a... Voltamos a... Voltamos a faturar em grande! Obrigado! Ainda vamos aqui ao combustível! Não vamos ao combustível! Para-se! Vai! Despaço de qualquer terminal! O meu episódio! Obrigado! 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 E... Muito obrigado! Bom! Muito obrigado também a vocês por terem acompanhado... Mais um episódio de... Gas Station Simulator no canal! Espero que vocês tenham gostado, malta! Rebentem o botão de like aí embaixo! E... Subscreva o canal para não perderem... Os próximos episódios! Fiquem bem, malta! Um grande abraço! E até o próximo vídeo! Fui! Fui!